E o nosso Ronda Gerais está chegando aqui agora no centro de Montes Claros para mostrar o Mercadinho Econômico mais uma vez para você aí do outro lado. Olha, você que precisa e quer economizar, comprar num lugar tranquilo, onde você é bem atendido, tem um atendimento personalizado, o lugar é aqui no Mercadinho Econômico. Então vou mostrar todas as novidades para você. Bom, eu vou começar agora com a Alessandra Oliveira, que vai contar todas as novidades que tem aqui no Mercadinho Econômico. Alessandra, fala para a gente diversas opções em produtos, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde para o pessoal de casa também. Então, Rafael, aqui no Mercadinho a gente tem diversos tipos de produtos, de frutas, de verduras, também contamos com material de limpeza, material de higiene, bolacha, biscoito. Também tem bebida, tem os congelados, as carnes congeladas, tem aquela comidinha rápida, aquela pizza, aquela lasanha congelada, que é só para o pessoal chegar em casa e fazer a comidinha rapidinha. Também tem diversos tipos de coisas aí para atender todos os tipos de gosto. Várias marcas e opções aqui para o cliente. Agora é importante se alentar, aqui também tem água mineral. Temos sim, Rafael, diversos tipos de marcas. Temos a Enga, a Nativa, a Belo Vale, a Viva, diversos aí, de diversos preços. E o mais legal, frete gratuito. É só ligar aqui para a gente, a gente vai estar anotando o telefone, o endereço certinho e estamos entregando no conforto de casa. Entrega da água, entrega de toda a feira para você que está aí na comodidade da sua casa. E como é que funciona, Alessandra? Olha, Rafael, é só a pessoa ligar aqui no 3222-6986, vai estar falando comigo ou com alguém do caixa. A gente vai estar anotando a lista da maneira que a pessoa gosta, eu mesmo separo, embalo certinho e vai estar no conforto de casa. Levamos a maquininha também para o pessoal, levamos o troco, tudo no conformes. Agora, quem quiser escolher aqui o produto diretamente no Mercadinho Econômico, fala para a gente o endereço. Estamos aqui localizados na Correia Machado, esquina com a Doutor Veloso, no centro da cidade. Bom, vou conversar agora com a Geralda Miranda, que compra sempre aqui no Mercadinho Econômico, Geralda. Nossa, eu compro aqui há muito tempo. Gosto muito do atendimento, aqui tem muitas variedades e sempre compro aqui e fico satisfeita. Gosta então? Adoro. Então chama todo mundo para vir conhecer também o Mercadinho Econômico aqui no centro. Gente, conhecer o Mercadinho Econômico, vem cá. Toda quarta-feira é o dia de que, Alessandra? É o dia de feira. Toda quarta-feira estamos recebendo verduras e frutas novinhas. É só você ligar para a gente, passar o que você gosta. Aí eu vou estar separando, eu mesma pessoalmente, separo, bem bonitinho, embalo, levo no conforto de sua casa para vocês. Se precisar, leva a maquininha de cartão também. Troco, é só falar que a gente vai estar mandando. E vem para cá também conhecer toda essa turma aqui do Mercadinho Econômico. Os funcionários muito dedicados para atender melhor para você e atender bem você aí de casa. Então vem para cá você também para o Mercadinho Econômico. Isso mesmo, Rafael. Estamos aguardando você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí